Ele é querido, até se ouça, esse é o meu prefeito, é filho do povo Duarte disparou, 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 o 10 disparou, disparou, disparou Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara todo dia Tem gente pulando, é pro lado dele, não tem jeito, pois é ele que o povo quer O resultado é garantido, pode votar fé Então tá tudo certo, São Luís, o povo quer o homem O homem é filho do povo, é Duarte, é 10